A questão não é somente uma questão de futuro, é uma questão de presente também. No ano passado, o déficit do INSS, o instituto que paga as aposentadorias e pensões, os trabalhadores do setor privado, ficou em 86 bilhões de reais. Nesse ano, a estimativa é que chegue a 152 bilhões de reais. No ano que vem, a última estimativa que temos, em 2017, é que esse valor alcança 181 bilhões de reais. O problema não é só no RGPS, não é só no INSS, é também nos regimes próprios de previdência. Nas aposentadorias dos servidores públicos, seja da União, seja de estados e alguns municípios. Obrigado.